Mãe, tô falando sério, vamos meter o pé, mãe, tá tendo muito arrastão, mano. Vai te arrastar pelo cabelo, hein? Um mês prejudicado desse, tem que bater meta. Oi, graça lovers, o look do dia é todo rosinha pra combinar com a chivaca. Perdeu, perdeu, tia. Tu tá maluco, risonho? Isso tudo por conta desse lado paraguaio aqui? Não, porque tu me chamou de tia, me dá aqui. Mãe! O celular é meu. Ô, tia, o dom do amor mudou, preciso bater minha meta. É, meta-se com a tua vida, tá bom? Ah, vai embora, pô. Me deixa sem tudo na vida, mas sem meu celular não vai me deixar, entendeu, Bridge? É, o Burit chega, achei dele. Oi, graça lovers, eu acabei de ser assaltada, mas eu reaviso, tenha coragem. Vem, abriu. Ai, cheguei, metasei dois minutinhos. Dois minutos vai ser descontado, tá? Porque tinha uma boa patroa, você remonta. Ô, meu Deus, dois minutinhos. Ih, tá muito folgada, hein, garota. Demora pra caraca, ainda tinha que ficar essa cara feia. Demorou nove meses pra sair, saiu com essa cara. Ah, mãe. Tá bom? Aqui, ó, tá demitida. Ai, não, graças pelo amor de Deus, acabei de financiar o OP, vai demorar três anos pra ficar de pé. Meu marido também. Fica três anos pra ficar de pé e a velha não fica, tá bom? Tá, tá bom, tá perdoada. Vamos pedir, vamos pedir, que esse sinal tá abrindo. Vem pro meu lado não, não me atrasa não, hein. Vai parar que eu vou pra cá. Aqui, ó, toma, a máscara da Bridge. Tem resultado muito pra faturar mais. Esse mês eu tô sem comer carne, mó tempão. Você viu que o meu marido também já não tem como comer mais bacalhau, né, porque ele já tá broxa, então ele já não tá comendo mais nada. Colhe o ovo orgânico, meia dúzia, só paga trinta reais na minha mão. Trinta reais é o quê? Ovo de páscoa? Ué, minha senhora, é o ovo orgânico, entendeu? A galinha é criada livre, sem nenhum tipo de química. Nossa, também fui criada livre, sem nenhum tipo de química, eu não sou cara, aliás, é mesmo até de grácia. Senhora, vai querer ou não vai? Não, vou querer não, vou vender. Tá bom? Acabou. Gente, olha aqui, pra pedir não vai ser essa cara de zero, não. Tem que ter alguma coisa a mais, no nosso caso alguma coisa a menos, sabe? Se um dente estiver faltando é bom, porque já mostra o sofrimento na cara. Vai, tenta, ó. Tá uma merda. Gente, eu acabei de alugar uma casa que agora vou entrar de férias, já aluguei a casa, tô pagando. Você não consegue nem, tá demitido, vai. Nossa, que dificuldade deixar alguém pra pedir, meu Deus do céu. Olha, isso que a senhora tá fazendo é um absurdo, sabia? Eu sou uma deputada e não vou admitir uma coisa dessas. Que curioso, né? Tô incentivando os pessoal a pedir. Agora vocês, deputados lá de Brasília, incentivam os homens a roubar, tá bom? Peguei, né? Ai, aproveitei a promoção da quentinha. Aí tá quietinha, né? Quentinha não escuta os pobres quando a gente tá comendo, né? É falta de educação falar de boca cheia. Tá aí o movimento. Tá fraco. Então me dá essa aqui, né? Que você vai te aprender. Aprende. Oi, filho. Você tem condição de me dar um dinheiro pra completar? A comida? Não, minha irmã Milo, que é a minha filha chubaquira, ela mama, nossa, arrebentou com minha irmã Milo tudo. Ah, dá licença aí, viu? Agora você vê. E você vai comer a minha comida? Só um chãozinho que eu não posso falar de boca cheia, tá bom? Tu não vira as costas pra mim não, hein, sua vaca? Porque eu te dei... Ai, o sinal abriu. Vai, abriu o sinal, corre, porra. O sinal tá... É, abriu o sinal. Obrigado.